oi meu filho oi mãe então eu queria saber se não tem um cantinho para a gente ficar aí na sua casa mãe meu deus meu filho mal o que foi que aconteceu olha mãe não tá fácil a situação ultimamente eu não tô conseguindo um emprego achar ele também não conseguiu trabalho nenhum e a gente não tem pra onde ir nossa meu filho entra vamos sentar aí meninos então lá na casa que a gente morava eu já tava seis meses sem pagar o aluguel e o dono não aceitou mais a gente fica lá como faz tempo que eu não tô trabalhando nem achar ele não conseguiu emprego aí ele despejou a gente eu queria saber da senhora se tem um um cantinho para a gente tá ficando aqui nossa meu filho bem capaz que você não tem para onde ir e a casa da mãe a casa da mãe também é sua pode ficar o tempo que vocês quiser nossa mãe é sério que bom mãe imagina se amanhã desamparar vocês no momento desse você viu amor minha mãe falou que a gente vai poder ficar com a casa e outra mãe a gente não tinha nem mais comida para comer lá nossa meu filho porque você deixou chegar na situação que que não veio antes pedir ajuda para mãe ou mãe eu não vi porque eu achei que a senhora não ia querer ajudar nós mas que bom que a senhora deixou a gente ficar com a casa claro que eu vou deixar meu filho jamais amanhã deixou vocês morar na rua agora vocês me dão licença que eu vou no mercado comprar alguma coisinha para vocês comer tá já eu volto e olha aí amor você viu a mãe deu a casa para gente morar mas ainda bem né não faz mais que obrigação dela porque eu também faço parte da de cá mas que não aqui dessa casa que o chave no tabou o filho oi meu oi 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 que que foi que a senhora tá tentando abrir uma porta aqui eu tô tentando abrir a chave não tá dando certo nossa mãe que bom a senhora trouxe coisas do mercado pra gente? Sim, meu filho. É pra gente tomar um café. Mas eu tentei abrir a porta aqui e a chave não deu certo. Eu troquei a fechadura, mãe. Essa chave aí, ó, não vai dar mais certo. Como assim, meu filho? Mas por que você trocou a fechadura da minha casa? Sua casa, mãe? Não. A senhora não lembra? Antes da senhora ir pro mercado, a senhora deu a casa pra mim e pra Charlene. Por isso que eu troquei a fechadura. Meu Deus, Miqueias. Você entendeu errado, meu filho. Eu falei que você e a Charlene podiam ficar morando comigo. Mãe, a senhora não vai entrar, não. A senhora colocou a casa minha. Deixa eu entrar na minha casa, meu filho. Como? Eu só fui ali e você já trocou a fechadura da minha casa, Miqueias? Troquei mesmo, mãe. E outra, a Charlene já tava no quarto, ela tirando as roupas do seu guarda-roupa pra senhora ir embora daqui, que aí ela tem que colocar as dela lá. Mas como assim, Miqueias? Eu não tenho pra onde ir. Essa aqui é a minha casa. Não, mãe. A senhora me deu essa casa. Quando eu cheguei aqui pedindo ajuda, a senhora falou que essa casa era minha. Eu podia ficar aqui. Agora a senhora vai caçar um rumo pra outro lugar. Miqueias, como que eu vou sair de dentro da minha casa, Miqueias? Eu falei pra você que você podia vir morar aqui comigo. Não, mãe. Eu vou tornar a falar que a senhora falou que essa casa aqui também é minha. E outra, se a senhora quiser ficar aqui, a senhora vai ter que pagar um aluguelzinho pra ajudar. Fazer umas comprinhas de casa, pagar água, pagar luz. E eu também não sei se a Charlene vai admitir que a senhora fica aqui com a gente, não. Meu Deus, meu filho, mas essa casa é minha. A senhora sabe que em casa quer casa. E é só eu e a Charlene aqui. E outra, a senhora me deu sim essa casa. Eu não acredito que você tenha essa capacidade de tirar sua mãe daqui, Miqueias. Eu não te dei essa casa. E mesmo que eu tivesse te dado, você não podia me tirar daqui. Eu sei que isso aqui é sua herança, mas só depois que eu embora daqui. Eu ainda tô aqui ainda. E olha que a mãe tava te ajudando de bom coração, meu filho. A mãe foi até no mercado comprar as coisas pra vocês. Mas agora a mãe não quer mais vocês aqui, não. Vocês podem ir embora da minha casa. Olha, sobra, tá aqui as suas coisas. Eu não consegui colocar tudo aí dentro, mas mais tarde eu dou um jeito e arrumo outro saco e coloco. A senhora pega e busca, tá? Meu Deus, Charleneiro, o que que é isso? Como você deixa eu fazer isso com a sua mãe, Miqueias? Mãe, não adianta mais voltar atrás, não. A senhora deu a casa pra gente, as suas roupas tá aqui. Não foi, amor? Verdade, minha sogra. Eu tava sentada do seu lado, a senhora deu a casa pro meu marido. Não, não, Charlene, vocês entenderam tudo errado. Eu falei pra vocês virem morar aqui comigo. Não dar a casa pra vocês. Eu não dei casa pra vocês. Mas, sogra, a senhora sabe que não dá certo morar com Nora. Então a senhora tem que sair daqui da casa. Eu falei pra senhora que a Charlene falou que não ia querer a senhora aqui. A senhora vai ter que sair mesmo. Ah, tá, Miqueias. É verdade mesmo, Charlene. Sogra com Nora não dá certo. Ah, mãe, até que enfim que a senhora entendeu, né? É, eu entendi mesmo, Miqueias. Pega as coisinhas de vocês e some daqui da minha casa. Como assim, mãe? É isso mesmo que vocês ouviu. Pega as coisinhas de vocês e some da minha casa agora. Você viu, amor? A minha mãe se arrependeu de ter dado a casa pra gente. Agora ela quer expulsar a gente da casa. Eu não me arrependi, não. Eu ia ajudar vocês. Mas eu passei por cada puro pra conseguir essa casinha. Agora vocês querem tirar ela de mim? Ah, mas não vai mesmo. Mãe, a senhora me desculpa, mãe. Eu interpretei errado. Eu achei que a senhora tinha me dado a casa. Mas como a senhora falou que não deu, deixa a gente ficar aqui por um tempo. A gente não tem pra onde ir. Eu sei que vocês entenderam errado, Miqueias. Eu até gostaria de deixar vocês aqui. Mas depois de tudo que vocês me fez, eu não quero mais vocês aqui. Mãe, a senhora me perdoa. Me dê uma segunda chance. A gente não tem pra onde ir. Por favor. Sogra, mas foi a senhora que chamou a gente pra morar aqui. Agora tá expulsando a gente daqui. Eu não chamei vocês pra morar aqui em Chardine. Eu deixei vocês morar na minha casa. Mas não pra me tirar da minha casa. E você quer uma segunda chance, Miqueias? Eu vou tomar um banho e vou pensar se você merece uma segunda chance. Meu amor, o que a gente vai fazer se ela não der essa segunda chance? Não, amor. Ela vai dar a segunda chance, sim. Gente, minha mãe é bobinha. Quando ela voltar, ela vai me dar a segunda chance. E quando ela der essa segunda chance, logo, logo eu expulso ela de casa e quem vai estar morando aqui é eu e minha mulher, né? E eu tenho certeza que vocês fariam o mesmo que a gente. Cuide, comente e compartilhe. E aí, comente e compartilhe. E aí, comente e compartilhe.